Eu nem posso acreditar que isto aconteceu. Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E este vídeo é, sem dúvida, muito especial, porque é onde eu vos vou mostrar tudo o que estava por trás do meu... Do meu não, do nosso. Do nosso espetáculo, óbvio, Conversas para o Lixo. Bem, para quem não sabe, eu tenho um podcast com o Kiko e nesse canal nós fazemos conversas de casal, partilhamos as nossas histórias, falamos sobre temas polémicos e nós sentimos que era bom também trazer alguma proximidade com o público. E então eu decidi gravar todo o processo de behind the scenes e publicar aqui no meu canal. Portanto, quem não viu, não fica com pena, quer dizer, fica com pena, porque realmente foi muito gira. Mas de qualquer forma, eu estou a tentar convencê-lo a fazer isto mais uma vez, desta vez no Porto. Eu já tenho vindo há muitos meses a tentar convencê-lo de que era boa ideia. Portanto, olha malta, eu acho que a única coisa que vos posso pedir é, escreva-me nos comentários, queremos isto no Porto. Malta de Braga, malta de Aveiro, de Vizelo, olha, os dentamos todos no Porto para fazer isto. O que vocês acham? Escrevam aqui se vocês acham boa ideia. Para depois eu lhe mostrar isto e dizer assim, venha! Mas vou mostrar esta parte em que vos estou pedindo. Mas pronto, agora que já passou, posso-vos dizer que foi, tipo, arrepiando. E aqui vocês vão poder acompanhar tudo, desde o antes do espetáculo começar, o durante, o depois e também as roupas que eu usei. E se vocês já viram as roupas no Instagram e se gostaram, saibam que estão todas aqui na descrição deste vídeo. E vocês podem usar o meu código BOSSI23 sempre no site da XII. Foi lá que nos mandei uma parte das coisas e elas são bem lindas. Os outfits ficaram incríveis. Mas na hora vamos falar disso. Vamos começar com uma tour ao Capitólio, que foi o sítio onde nós fizemos o espetáculo. Portanto, espero que vocês gostem. Até já! Eu odeio a Mariana, BOSSI! Let's go! Malta, vamos então começar aqui a nossa tour pelo Capitólio. Eu vou-vos mostrar tudo o que está por trás daquilo que vocês normalmente veem nos espetáculos ao vivo, ok? Portanto, nós vamos começar aqui pela zona de vendas da Mertz. Uns elásticosinhos, foram as primeiras coisas a ser criadas na minha Mertz, foi isto. As minhas fitas da Mertz também. As bolsas que vão estar à venda também no site em breve, que foi um best-seller o ano passado. As canecas que são da primeira versão da Mertz do podcast. E nós agora temos uma novidade no podcast, que são estes sacos assim, com frases. São as nossas frases mais ditas. E também as t-shirts com as frases que o Kiko mais diz. Eu odeio pessoas, eu adoro as duas com a minha febre. Portanto, isso vai estar tudo disponível no site, ok? Agora é assim, eu vou calar a minha boca. Está a haver um soundcheck da banda, agora neste momento. Portanto, calem-se também e venham comigo, agora. Então, malta, como há bocadinho não estive a falar, agora já posso, porque eles aqui já não se ouve nada. Vou falar enquanto posso, basicamente. Aqui vai ser a sala onde quase tudo acontece. É onde eu vou trocar de roupa. Onde estão aqui coisas preparadas, acessórios que vão entrar em palco. Esta roupinha linda, vocês já vão ver. Mas vão perceber tudo o que se passa com estas roupas e todos os outfits aqui para o espetáculo. Eu não vou mostrar o espetáculo na sua... Na sua... Como é que se diz? Na sua totalidade. Mas vou mostrar alguns bocadinhos, ok? Portanto, isto vai fazer sentido depois com o que eu vos vou mostrar das roupas. Entretanto, é isto. Isto vai ser onde eu me vou vestir. Temos aqui alguns acessórios do final do espetáculo. Uma tiara. Uns ramos de folga. Eu já sei tudo o que me vão entregar. Pronto, tenho aqui uma faixa de estrela do podcast. Que não sabemos bem a que é que vai ser atribuída. Se a mim ou ao Kiko. Não sabemos quem é que merece. Só no final do espetáculo é que se vai perceber. É isso. Vamos agora lá acima, espetáculos também. Let's go, let's go. Estamos aqui no piso 1. Já me enganei. Há bocadinho que foi para o menos 1. Temos aqui o nosso primeiro camarim. Ou melhor, o camarim 3. Vamos começar por aqui. É o camarim da Inês e do Tomás. Que são os nossos segundos convidados deste dia. E aqui temos a convidada especial. A nossa estrela, rainha da neto. No falda creative. Com os espetaculares Mind of Mary e Daisy. As melhores de Portugal. Pagaram-me 5 mil euros. Agora vamos aqui para este camarim do fundo. Onde está o nosso Sérjão. Que está aqui a construir os vilos. Portanto, se os vilos tiverem uma n****, a culpa é dele. Isto aqui é um grande corredor. E tem imensos camarim. Eu não tinha noção que este edifício tinha tantos camarim assim. Aqui nós temos umas comidinhas. Já estão um bocado desfalcados. Mas queres tirar uma coisinha? Não. Aproveita. Aproveita para aparecer. Então nós temos aqui uma das marcas que eu estou a trabalhar agora. Será que é a KitKat. Muito bem. Não há um desafio a decorrer. Que agora, se calhar, quando isto sair já não vai haver. Ou se calhar... Não. Já não vai haver. Já não vai haver. Não tem ganho. Prémios. Se não acompanham as minhas redes sociais. Não ganharam certamente. Agora vamos aqui. Temos maçãs também para quem for mais saudável. Por isso é que o saco continua fechado. E as bolachas estão abertas. Agora pensem. Vamos ali ao fundo aos outros camarim. Aqui não vamos entrar porque é o camarim da banda. Ok? Vamos deixar. Nós temos aqui o nome deles. The Red Bed. Vamos descer para o Meet & Greet. Como vêem, isto é um labirinto, malteu. Já me perdi 10 vezes hoje. Ah, que lindo! Ah, já está preparado. Ah, uau! Bem, aqui basicamente é onde eu vou receber as pessoas. Vamos tirar fotografias aqui. O KitKat obviamente não vai ao Meet & Greet. Então consegui que ele viesse de outra forma. Está aqui petrificado. Quase a sorrir. Está quase. Portanto eu acho que vai ficar muito bem nas fotografias. Não é? O que vocês acham? Isto não é tão sexy. Eu fico logo maluca com isto. Ok. Estes aqui são os saquinhos que nós vamos oferecer. Para algumas pessoas canecas. Para outras pessoas scrunchies. E temos os sacos também do podcast. Aqui com as frases. Que vocês viram logo no início desta tour. Então, está tudo preparado. Eu acho que isto está muito giro. Uau! Olha o verdadeiro! O original! Olha, temos agora um tempinho que é assim. Fica para depois. A estrela do podcast vai descansar. Enquanto eu vou-vos aqui mostrar o meu cabrinho. Já viram, não é? Mas pronto. Está aqui uma moçoila. Muito linda. A lavar os seus pincéis. Porque ela nunca para. Está sempre atrás. Ah, eras espanhola? Sim. Nós lo sabíamos, nós lo sabíamos. Então, cala la huequita. Está bien? Pronto. Não sei hablar espanhol. Pronto. Ela está aqui a trabalhar. Não percebe nada do que eu disse. Esta magulhadora é científica. Arranjar. É péssima. Não arranjei mais ninguém. Está muy bien. Muy bien. Sim, sim. Mas isto está péssima. Sim, estou com poucas expectativas para os convidados. Porque a minha cara já viram como é que isto está. Sim, sim. Nossa força puesta. Limpa, limpa. Limpadora. 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 Não tiene cabelo. Não tiene. Rapou tudo. É maluca. É doido. Bem, e é isto, malta, que vocês podem ver por aqui. Entretanto, vou mostrar algumas imagens do espetáculo. Espero que vocês gostem. Até já. Eu não sei. Estava-me tudo mandando para fazer neste vídeo. Vamos à frente. Voltamos atrás. Vamos falar. Neste momento, eu vou-vos mostrar as coisas que eu tenho antes delas serem alteradas. Vamos falar dos looks intermédios deste espetáculo. Eu encontrei estes bolezas na Shein, que são lindos. E são as cores do meu podcast, o que fez todo o sentido. Pareço uma mulher de um negócio. Vamos ignorar os meus skills de não passar tempo, porque eu não sei passar. Mas, basicamente, é este o efeito do blazer, não é líquido. Limpadora. Estás aí? Podes-me vir aqui e mandar uns piropos, só de favor. Os piropos são maluca. Manda-me tipo uns piropos para eu me sentir bem aqui. Manda-me piropos. Posição é mal. Oh, joia! Anda cá, horríveis! Se quiseres, eu posso estar aqui a ti para estragar a indenação do vídeo. Não, podes ir embora. Obrigada, já mandaste os piropos. Agora, ainda na mesma cor, eu vou-vos falar do primeiro outfit deste espetáculo. Vocês acompanham o podcast, mas, basicamente, eu e o Kika andámos sempre com roupa muito confortável no podcast. Por isso, nunca levamos grandes roupas, grandes cenas. Então, eu pensei, ok, vamos levar isso para o podcast ao vivo. Vou começar com um fato de treino. Então, eu encomendei dois, aliás. Este foi um deles, nas mesmas cores que o outro que eu encomendei, que não está aqui, que já está na costureira. Bem, vamos confiar que vai correr bem. E já agora, mostro-vos também a opção cor rosa. Eu adoro este fato de treino. Eu tenho, assim, estas cruzes, estão a ver? Esta coisa assim. Pronto. Não é este que eu vou usar, não é esta versão. Uma versão mais simples. E que também vai ser alterada. Tal como a versão azul. Pois veremos o que é que vai acontecer. Eu estou com muito erro. Os looks iniciais eram cor-de-rosa e azul, eram fatos estranhos, depois aquilo não correu bem, não gostei como eles ficaram. Eu fui feita burra alterá-los, que eles eram tão gires como eram. Quando o João chegou, que é o meu irmão, e é ele que normalmente escolhe as roupas, ele disse Mariana, o que é que foste fazer à tua vida? A inspiração para os vestidos azul e cor-de-rosa está tudo aqui embaixo. Não se esqueçam o código BOSSI23. Vocês têm 15% de desconto em qualquer valor. Portanto é isso. Vamos continuar o vídeo. Olá amiguinha, só estás a ver isto agora no vídeo. Queria dizer que tenho muita orgulha em pipa. Porque tu me desismada, ainda não começou, ok? Falta meia hora para tu entrares. Tu estás, olha, tu estás assim, estás no camarim a borrar-te todo. Ou seja, já fizeste boa a diarreia. Mas é preciso é ter calma e pensar que o caminho todo que fizeram até aqui foram quanto? 6 anos, 5? Boa sorte. Acho que vai correr bem. Gosto muito de ti. Beijinho ao Kikinho que está a ver. Tenho muita orgulha em vocês. Beijinhos. Destino existe, certamente terá sido criar para aqueles que caminham sem ter caminho. Nós temos o poder de criar o nosso próprio destino. Vocês tiveram a coragem de chegar ao precipício e dar o passo em frente. E é assim que começam os grandes voos. Conversas para o Lixo, deixou-se de ser um podcast para passar a ser muito mais. Mas aconteça o que acontecer, vocês já são épicos. Chegaram até cá, inspiraram-nos a todos. Beijinhos e abraços da vossa família de palcos. Obrigada. Obrigada. Estás bem? Sim. Estarei no fim. Estarei agora. Só estamos a começar e ainda vamos tentar vender-vos muito mais coisas. À saída do espetáculo, estão à vossa disposição todo o tipo de turismo que estes dois celebraram por à venda. Alô, amigos. O que é que eu acho que vai acontecer? Eu acho que o Kiko vai mandar shots a meio do podcast e a Mariana vai ficar chateada e reclamar com ele. Durante o espetáculo, Mariana vai dizer muitas coisas que vão deixar o Kiko desconfortável. Beijinhos, amigos. Tchau. Muito obrigada por estar aqui em cima, mas vamos pra mim. que flores ao redor me keeping me safe and sound and when I fall you tied a rope to me Yes, I'm the winner of the day You caught me lose or set me free You make me win every way You showed me how to spread my ways Yes, I'm the winner of the day Yes, I'm the winner, yeah Cause I'm the winner Cause I'm the winner, yeah Yeah, yeah, yeah Ooh Ooh Yes, I'm the winner, yeah